Mamãe, 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 essa mania que eu tenho Te chamar, mamãe, meu amor Essa mania que eu tenho Te chamar, mamãe, meu amor Quero seu colinho, eu quero seus beijinhos, mamãe Meu amor, quero trazer contigo Sou criança, mamãe, em você, mamãe Meu grande amor, mas minha mamã Não é o grande amor, é você É você, amor Mamãe, eu te amo, o menzinho da minha vida Mas minha querida, eu te amo Ela é minha paixão, minha mulher Eu chamo do jeito que eu quiser Querida, minha namorada Ela é tão linda assim, mamãe Meu grande amor Vem cá, querida, amada Eu te amo Você é tudo que eu tenho Na vida, no leio Na vida, no leio Tu é tudo que eu vou Tu é tudo que eu should Fala-me A equipe Tu é tudo que eu estou Tolerá-lé Vitrá-uti 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 Vitrá-u Vitrá-va Vitrá-uti